Fala aí galera do YouTube, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar uma nova série falando sobre progressões incríveis e hoje a gente vai falar sobre 251. Todo mundo pede, Felipe, 251, o que é o 251? Então hoje eu vou passar alguns 251 que eu uso demais. Vamos fazer um checklist aqui. Você já está inscrito no canal? Então se você não está inscrito no canal, já se inscreve aqui agora. Já deixa o seu like aí no vídeo também, já deixou o like? Arroba Sacadas do Felipe, onde eu coloco várias dicas. Cara, tem dica todo dia lá. Então vai lá no Instagram, beleza? Arroba Felipe Martins Kiss, também vai lá. E você já é meu aluno? Já fez esse checklist aí? Ô louco, velho. Vamos lá. Você pode ser meu aluno hoje mesmo, tá? Através do meu curso Sofisticando Acordes. Um curso ali que eu falo sobre como aplicar as sétimas, as nonas, como dominar o campo harmônico. Cara, tá incrível. Eu falo sobre reharmonização, como treinar o ouvido, como eu penso ali na hora de tirar uma música de ouvido. Então é um curso muito bacana. E após terminar esse curso, você pode entrar para o Tecladista Autêntico com um desconto incrível. Que é o meu curso que vai do zero até o avançado. Tem muita gente que quer ser um tecladista top, mas não quer estudar. Como assim? Como assim, Matheus? Ô Matheus, existe isso? Não existe isso. Então bora estudar. E vamos nessa. Eu quero ser seu professor. Eu quero que você seja meu aluno. Eu quero que você evolua de verdade. Beleza? E hoje? Hoje é que dia? Dia 5 hoje, né? Hoje é dia 5. Meu Deus do céu. Hoje é dia 5. Hoje é quinta, sexta, sábado. Sabadão. Meu primeiro show. Dia 7 dos 5. Cara, Felipe Martins Experience. Se você é de São Paulo, você não pode ficar de fora dessa. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou deixar aqui embaixo para você clicar e garantir seu ingresso. Chama aí seus amigos. Chama aí a namorada, o tio, a mãe. Bora participar desse show que vai ser incrível, cara. O show tá lindo demais. O melhor show que eu tô montando pra você. Pra você assistir lá com todo carinho, com muito amor. Um show muito bacana. Beleza? Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora participar desse show também. Vai ser no Teatro Gamaro. Cara, som incrível. Vamos nessa e ó, bora pro vídeo. Então, vamos direto ao assunto aqui. Primeiro, eu apliquei um 2-5-1 na música Nosso Deus. Felipe, que 2-5-1 é esse? Poxa, o 2-5-1 convencional seria esse aqui. Que, pra quem não sabe o que é o 2-5-1, eu acho que tem alguma aula aqui minha falando sobre o 2-5-1. Mas vamos lá. Por exemplo, o Sol menor. 2-5-1, a gente vai pensar em graus. O 1 vai ser o Sol menor aqui no caso do Sol menor, né? O 2 vai ser 1-2-Lá. E vai ser um Lá meio diminuto. E o 5, 1-2-3-4-5, Ré. Vai ser um acorde dominante. E o 1 vai ser o Sol menor. Isso tanto pra acordes maiores ou menores, né? 2-5-1. Sempre em graus. Só vai mudar o segundo grau, né? Que ao invés de meio diminuto, vai ser um acorde menor com sétima menor. E claro, o primeiro grau, que vai ser maior. Beleza? Então vamos lá. Ao invés de eu fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Ó que doideira. Um acorde menor com a quarta, né? Vai ser um Lá menor, 7-11. Que é essa quarta aqui, ó. Décima primeira. Eu só tô meio que omitindo... Esse bemol 5 aqui do acorde meio diminuto. Que eu poderia fazer ele... Com a quarta aqui, ó. E o bemol 5 junto. Ó como é que fica legal. Mas eu tô emitindo ele. Tô fazendo só aqui, ó. Deixa um pouco mais clean, vamos dizer assim. E o 5... Alterado. O que é o acorde alterado? É o acorde em cima da escala alterada. Que ele tem essa característica de a terça maior junto com a terça menor. Que é também o sustenido 9, né? Então eu vou tocar a terça maior, quinta aumentada, sétima menor. E o sustenido 9, que é a terça menor, tá bom? Beleza? E aí a gente vai aplicar isso pra várias músicas aqui. Eu fiz isso no Reels. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, não vou incendiar, incendiar. Aqui, ó. Que foi parecido. Eu só mudei uma nota aqui, ó. Ao invés da terça menor. Eu fiz a tônica. Só que o jeito que você aplica, ó. Fica bem legal, ó. Deixa eu ver uma outra música aqui. Ahn... Dono de toda a silência. Olha que legal. 2, 5, 1 aqui. Bem legal, ó. Faço a tônica do menor. Com a quarta aqui, né? O 11. E o... O acorde alterado. Dentro do curso tecladista autêntico, eu falo, cara, cada... O acorde alterado. É uma aula só sobre ele, né? Eu explico o que é o acorde alterado, o que a gente pode fazer, como a gente pode montar e tal, tal. Aqui não dá pra falar tudo. Mas... Só pra você ter uma noção, aí. A único que é digno... Ó, aqui dá pra fazer, ó. A único que é digno... De receber... A único, ó... Que é digno... De receber... 2, 5, 1. Ó, Dó sustenido menor. Quarta. Fá sustenido alterado. Aí, aqui, ó. Eu gosto de fazer esse 2, 5, 1 maior aqui, ó. O 2 menor. Tá com o sétimo menor e nona. O segredo tá no 5. Ui! Ó, que delícia! Que é... Vai ser sétima menor... Bemol 9, terça maior e 13. Sete, bemol 9, 3, né? Terça maior e 13. E aí, você vai aplicar isso. Ó, por exemplo, Dó maior. Eu vou pro Fá maior. Eu vou fazer esse 2, 5, 1. Sol menor. Aí, o Dó... Sétimo menor, bemol 9, terça maior e 13. Ó. E aí, você vai aplicar em todos os tons, né? Em todas as músicas aí que você conseguir. Ó. Que é Lá maior. Vou pro Ré maior. Aí, eu vou fazer Mi menor. Aí, depois... Lá. Sétimo menor, bemol 9, terça maior e 13. Depois, Ré maior. Então, é isso aí. Bora aplicar nas músicas. Vamos fazer esse 2, 5, 1 aí. Bem legal. Que eu uso bastante. Espero que você tenha gostado. Clica aqui embaixo, ó. Se inscreva. Curte o vídeo. Compartilha com os amigos aí. Comenta o que você achou. Ó. Segue lá no Instagram. Arroba essa casa do Felipe. Arroba Felipe Martins 15. E também, galera. Dia 7, 2, 5. Tá chegando. Dois diazinhos aí. Pro meu show. Felipe Martins X Piers. Tamo junto. Até mais. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho